Oi gente, vídeo novo no ar, estou aqui na Renner de novo, no mesmo provador, pra mostrar mais uns lookinhos pra vocês A verdade é que eu vim aqui pra procurar uma roupa pro aniversário que eu vou ter agora dia 20 Então eu peguei alguns lookinhos aqui e eu vou mostrar pra vocês Antes de começar a mostrar os looks, não esquece de se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo E ativar as notificações pra receber toda vez que tiver vídeo novo por aqui E depois no fim vocês me contam qual que foi o look favorito Ah, outra coisa antes também de começar, eu tenho 1,71m, costumo usar 40, 42 na parte de baixo P.O.M. na parte de cima, varia entre 61 e 70kg E é isso, vamos então pro primeiro look Primeiro look aqui na Renner, já vamos começar com aquele bom e velho drama que eu sempre tenho dos macaquinhos, né Que vocês já devem se lembrar Peguei esse macaquinho, ele é da linha A Collection Peguei ele no tamanho M e o preço dele é R$159,90 Ele é como se fosse um linho, eu vou primeiro mostrar mais estático aqui porque eu fiquei um pouco nervosa da última vez Que eu mexi muito a câmera e foi muito difícil pra editar Então vou tentar ficar mais paradinho pra vocês poderem ver melhor os detalhes e tudo mais Ele tem esses botõezinhos dourados aqui Ele é um marrom, uma cor meio caramelo, assim, bem bonito Tem esse nozinho que eu dei aqui na cintura Só que ó aqui, gente, o drama do macaquinho Porque eu tenho o tronco comprido E aí, ó, tá vendo? Ele tá até meio largo aqui Só que ele fica muito curto Então ele estica aqui pra cima e fica esquisito aqui, ó Tá vendo? Na região da pele E fica também muito curto, ó Como ele tá curtinho, bem curtinho Ficou bem esquisito Bem curto Não posso dar um espirro aqui que já parece tudo Mas ele é lindo, ó Ele tem esses bolsinhos aqui na lateral Atrás também tem os bolsos Só que, ó, tá vendo? Ele ficou bem, bem grande, bem largo Mesmo eu pegando no tamanho M Se você é menor que, ó Se você tiver, sei lá, um 65 Já vai ficar bem melhor pra você, esse macaquinho E é isso Ele tem também esse detalhezinho aqui, ó Na manga, tá vendo? Botãozinho É lindo Bem lindo Eu amei ele Só que, infelizmente, não dá certo pro meu tamanho Deixa eu tentar aproximar aqui pra vocês verem o tecido Que é o tecido dele É bem um linho assim mesmo, tá vendo? Tipo um linho É bem lindo Pena que não deu certo pra mim Mas é isso, né, gente? Vamos então pro look número 2 Segundo look aqui na Renner Esse look todo da linha Marfino Tanto a calça quanto a blusinha Peguei a blusinha no tamanho P E a calça no tamanho M Ela é uma calça, ó Como vocês podem ver Modelo meio cenoura, assim Ela é um pouquinho curtinha Mas ela é bem bonita Ela tem esses dois bolsos aqui, ó E com a costura reta, tá vendo? Bem bonita Ela veste super, super bem Gostei bastante dessa calça Tem bolso aqui atrás também Ela é de elástico Não tem zíper, nada Isso é bem legal Tá vendo aqui o detalhe do bolso que eu falei? Bem, bem bonita mesmo Ela tem um tecido que parece Tem uma textura meio de suede, assim A hora que passa a mão Mas eu acho que ela deve ser tipo um Brinho, jeans, alguma coisa do tipo A blusa Tô pegando tamanho P Mas talvez eu devesse pegar M Tá vendo que ela tá meio esticadinha bem aqui? Mas ela é bem bonita Gostei bastante Deixa eu tirar daqui de dentro Pra vocês verem o comprimento dela, ó Ela é compridinha assim Ela é um verde menta, assim Bem clarinho Achei bem bonita E uma coisa legal dessa blusa Deixa eu mostrar aqui Tá de costas e não consigo enxergar Se tá filmando direito Mas tem um botão aqui Que dá pra ajustar O caimento da alça Tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver Que tem outro aqui Mais pra cima Aqui, ó Tá vendo? Tem outro aqui Então eu coloquei ele mais pra baixo Pra alça ficar Mais soltinha Ele não ficar muito pra cima Mas, ó Tá vendo? Aqui onde tá marcando Eu deveria ter pegado um tamanho maior Mas tá ótimo, né? É a vida É assim que funciona Ó, um outro jeito de usar É assim também, né? Coloca um ladinho aqui Pra dentro E solta o outro ladinho Assim da blusa Mas eu não gosto tanto Prefiro usar tudo pra dentro A calça Ela tá R$159,90 E a blusinha R$79,90 Eu gostei Achei um look bonito Mas eu acho que ainda não é O que eu tô procurando, sabe? Então Vamos pro terceiro Pra ver se eu tenho um pouco mais de sorte Terceiro look aqui na Renner Shortinho da linha Marfina Não Shortinho da linha Cortelli Blusinha da linha Marfina Peguei o shortinho no tamanho M A blusinha no tamanho P Ó, ela é um tricô todo trabalhadinho aqui É que parece um... Esqueci como é Tipo um chevron aqui Bem bonita Tem a alça mais grossinha Do jeito que eu gosto Aqui tem um punhozinho Aqui embaixo, ó Ela é um cropped Mas não é aquele cropped super curto, sabe? Ele para aqui Na altura do umbigo O short Eu gostei bastante Ele é um rosinha pastel Só que eu acho que ele ficou muito, muito, muito grande Aqui na cintura, tá vendo? Mesmo sendo o tamanho M Mesmo eu puxando, ajustando aqui Eu teria que puxar muito Ele ia ficar meio engrovinhado Não sei Mas ele é lindo Tem esses bolsinhos aqui Tem uma preguinha aqui Bem de leve Tem esse detalhezinho aqui também Ele veste muito bem Eu gostei bastante desse short Mas não sei Se eu deveria ter pegado talvez no tamanho P Tô meio na dúvida Olha o tanto que sobrou aqui, tá vendo? Ficou bem, bem grande mesmo Deixa eu tentar mostrar pra vocês O tecido dele, ó Tá vendo? Esse tecido, ele é um tecido meio elástico Que estica É bonito Tu tem esses detalhezinhos aqui, ó Na cordãozinho Aqui no botão também Tem esse pês-ponto bonitinho Um bolso fraca Mas ao mesmo tempo quadradinho É bonito Eu gostei Mas não é nada da proposta Que eu tava procurando ainda Um short da linha Cortelli Tamanho M Ele tá R$99,90 E a blusinha da linha Marfino E ela tá R$119,90 Tem um look legal Um look bonito Mas como eu disse Ainda não é o que eu tô procurando De novo Vamos então pro Acho que quarto look É isso? Um, dois, três Isso, pro quarto look Que eu acho que daqui pra frente Eu vou começar a gostar um pouquinho mais Vamos ver Quarto look Aqui na Renner E assim Vou confessar pra vocês Que de fato Eu tava procurando um lookinho assim Um conjuntinho monocromático De cintura alta Com cropped Ou um short Ou uma calça Alguma coisa nesse sentido Eu amei as peças Separadas Até que ficou bonito junto Eu achei que ficou bonito o conjunto Tá vendo? Só que, gente Olha como ficou essa manga Apertando meu braço Vocês conseguem ver? Daqui a pouco Olha aqui Olha aqui Tá apertando muito meu braço E eu peguei No tamanho M Olha esses botõezinhos Que charme Olha esses botões aqui Coisa linda, linda, linda Eu amei, amei Só que assim Sem condições de usar essa blusa Que tá gangrenando meu braço Mas é linda assim É muito bonita Eu abotoei ela até aqui em cima Que tem os botõezinhos Achei bem linda Tem bolsinhos aqui É um cropped mais folgadinho Assim, é um look lindo Olha só Bem bonito Alguns detalhes que eu não gostei A manga, obviamente Que tá acabando com meu braço E o short Tá vendo que ele tem Esse acabamentinho Muito aberto? Eu não sei Eu não gosto muito E essas pregas dele Eu acho que Não sei se falta passar Pra ficar mais bonito Mas ainda não tá do jeito Que eu gostaria que estivesse Aqui a cintura desse short Ela é linda Esse cinto dela Ele é bem durinho Bem estruturado Aqui atrás Deixa eu mostrar aqui Como se fosse um couro preto Aqui atrás Que ele fica bem durinho Bem estruturado É bem lindo esse short Achei bem bonito Tá vendo? Muito bem feito Assim, coisa linda Não é o mesmo tecido da blusa O short é um tecido bem mais grosso E a camisa é um tecido mais fininho As duas peças são da A Collection E assim A A Collection tem um precinho Um pouquinho mais elevado, né? Mas são peças lindas Se você tiver o braço Um pouquinho mais fino que o meu Com certeza vai ficar show de bola Só o short sozinho Também ficaria lindo Apesar de Ó, falta um furinho Ele tá um pouquinho largo ainda Na cintura Mas é isso, né? O short ele tá R$159,90 E a camisa também, gente R$159,90 É, não é barato Mas assim O look é bonito, né? E as peças podem ser usadas Separadamente também Gostei, mas não ficou do jeito Que eu esperava E ainda não é isso Tem mais um look aqui Eu já vi ele na internet Vamos ver se no corpo Vai ficar tão bonito Quanto eu vi lá no site Então Cenas Do próximo look Gente, eu acho que eu achei A roupa que eu queria É um vestido Ele tem a sombreirinha aqui Fica bem naquela vibe Daquelas muscle tea Sabe? Aquelas camisetas de Mostrar os músculos E eu amei Ele é um algodão Uma malha Não sei explicar Lindo Olha só Ele é um vestido Não sei se é pra ele ser midi Ou se é pra ele ser longo Mas Pro meu tamanho Ele ficou ótimo Ficou um vestido Midi um pouco Mais Com preto Digamos assim Ele tem essa abertura Aqui na lateral Achei bem bonito Tem esses detalhes aqui Tá vendo? Essas costuras aqui na barra Que eu achei que ficou Bem, bem lindo mesmo Gostei Nossa, eu amei esse vestido Achei bem bonito mesmo Eu já tinha visto ali no site Como eu disse E eu não botava tanta fé Que ele vai ficar tão bonito Assim no corpo Eu amei, amei, amei Eu achei até que Inclusive Ele combinou com a sombra rosa Que eu estou nos olhos Achei que ficou bonito Tem um sapato que eu quero usar Com ele Que ele é roxo Com o salto de zebra Assim Zebra? Tigre? Algo assim E eu acho que vai ficar lindo Eu amei, amei demais Esse vestido Só que Eu vou comprar ele online Pra ver se tem algum Cashback Alguma coisa assim Esquecido mais importante Né gente? De falar pra vocês Que ele é da linha Blue Steel Peguei ele no tamanho P Por sorte Porque eu queria pegar nome Mas não tinha E ficou perfeito Eu amei Amei, amei demais Esse vestido E o valor dele é R$159,90 E é isso gente Encerro esse vídeo Por aqui Com esse vestido lindo And maravilhoso Que eu amei demais Demais, demais, demais Ele é um amarelo Assim que eu acho Que pro meu tom de pele Fica bem legal Fica bem bonito Gostei muito Dá pra ver nos meus olhos E é isso gente Conta aqui qual foi o look Favorito de vocês Se foi esse vestido amarelo também Curte o vídeo aqui embaixo Compartilha Com quem também adora Ir com você Nas fast fashion Provar os looks E é isso A gente se vê no próximo vídeo Um beijo Tchau